Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calado a boca resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Divino de introdução Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na que bancada pra qualquer momento Virei emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Divirte o mundo de sair Ainda não se escuta De muito gol da porca já não anda De muito usado a faca já não corta Como é difícil vai abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pilé temérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos bêbados no centro da cidade Pai, afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem que seja vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça, perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça Amém? Amém?